Vamos lá, segundo ano B, para a nossa segunda aula de hoje, terça-feira. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é tirinha. E na abertura da nossa segunda aula, a Tia Camila trouxe uma outra tirinha para vocês. Reparem aí no primeiro quadrinho, no segundo quadrinho e no terceiro quadrinho. Vamos lá, Isabelle? No primeiro, a rolinha está olhando para um peixe. E olha aí, ao olhar para o peixe, reparem que tem uma setinha em direção aos olhos do peixe. Ela lembrou de alguém, hein? Vamos lá, Isabelle? Segundo quadrinho? Acabou de me lembrar, de me lembrar. Tenho um encontro hoje. E aí, o último quadrinho, aparece a Rosinha, junto com o Chico Bento. Primeiro quadrinho, Rosinha está comendo, olhou para os olhos do peixe e lembrou do Chico. No segundo quadrinho, ó, acabo de me lembrar, tem um encontro hoje. E olha aí, ó, no último quadrinho, Chico Bento e Rosinha. Reparem, ó, o modo que a Rosinha fala. É bem diferente do nosso, né? Nós vamos descobrir já já o porquê. Essa é a rotina da nossa segunda aula e última de hoje, ó. Leitura de tirinha, menino maluquinho. De olho na tirinha. Diferentes, perdão, modos de falar no Brasil. Interpretação de tirinha. Apostila, quarto volume, páginas 55 e 56. Ô, tia, eu posso ler a tirinha do menino maluquinho? Por favor, Gabriela. Pode começar. É essa aí. Vem comigo, Juninho. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo, aqui, vai ser nosso novo amigo. Bem, está aqui. É a minha mãe. Minha casa. É a minha casa. É a minha casa. Deixa disso. Vamos ao que interessa. O que você tem na geladeira? Então, vamos lá, ó. Essa é uma outra turminha que nós já conversamos um pouquinho sobre ela. É a turminha do menino maluquinho, ó. E aí, no primeiro, uma tirinha com três quadrinhos. E no primeiro quadrinho, o menino maluquinho fala assim. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo, aqui, vai ser nosso novo amigo. Segundo quadrinho, ó. O Rodrigo, todo empolgado. Bem, esta aqui é a minha casa. E o menino maluquinho diz, ó. Deixa disso. Vamos ao que interessa. E aí, ó, o menino maluquinho mexendo na geladeira da casa do Rodrigo. E aí, tem uma pergunta, ó. Quais são os personagens dessa tirinha? Vamos lá? Quem se candidata? O menino maluquinho, o Juninho e o Rodrigo. Ótimo. Isso mesmo. Ó, são três personagens. O Rodrigo, o menino maluquinho e o Juninho. Isso mesmo. Vamos lá. Próxima pergunta, João Pedro. Quantos quadrinhos tem essa tirinha, João? Três quadrinhos. Correto. Três quadrinhos. Vamos lá, Ana Cecília. Por que Rodrigo parece surpreso no último quadrinho? Olhem aqui, ó. A expressão facial do Rodrigo. Por que, tipo, ele ficou surpreso? Por que o menino maluquinho, ele foi meio sem educação, por causa que ele nem falou. É, Rodrigo, eu vou ir lá ver o que tem na sua geladeira. Ele já foi, ele já foi, nem viu a casa, já foi direto na geladeira. Isso, foi logo mexendo, né, sem a permissão dele, ó. E aí, tia Camila trouxe aqui. Por que o menino maluquinho, logo que entrou na casa dele, do Rodrigo, foi direto mexer na geladeira. Um pouco sem educação, né? A gente não pode chegar na casa de uma pessoa e ir direto mexendo na geladeira. A não ser que nós temos intimidade, né? Isso, é isso mesmo, Gabi. Vamos lá, hein. Ó, outra tirinha pra vocês, de olho na tirinha. Sofia, quer fazer a leitura, Sofia? Milena, vamos lá, Milena, por favor, você. Pode ser você. Olha, olha aquela personagem do Maurício, do Maurício, que desenha. Ela, ele, não, não, nem Leonardo, nem Marina. Ah, aí o Cebolinha, ele riu e falou assim, ficou zoada esta Mônica. Muito bom. Então, aqui, ó, este é o Dudu, o personagem do Maurício de Souza. Este é o Leonardo. Esta é a Marina. E o último, ó, é o Cebolinha. Vocês conhecem esses personagens? Tia, minha filha, posso falar? Pois não, Ana Cecília. É, eu conheço, sim, eu conheço esses personagens. O Cebolinha eu já conheço, né? Faz muito tempo. Mas, esses três aí, ficaram, ficaram novos. Eu nunca vi esses três. Então, ó, o Dudu, ele é bem famoso. A Marina também. Este aqui, ó, é o parceiro da Marina, que também gosta de desenhar, tá? Vamos lá, Milena, pediu para falar. Ótimo, Isabelle. Eu nunca vi o parceiro da Marina. Entendi. Milena. Botinha, eu, né, tenho muito tempo que eu não vejo nas lives, né? Porque tem vezes que as internets aqui, né, onde eu estudo, está muito fraca. Eu não consigo enxergar. Tá bom, Milena. Obrigada por justificar, tá? Vamos seguindo. Eu posso falar, eu posso falar, eu posso falar, eu posso falar o que tá falando. Pois não, Isaac, nós conversamos, segundo o ano B, sobre a nossa organização no início da aula. Por favor. Vamos lá, Isaac, você. Isaac, você me escuta. O que é? Eu não conheço. Pode falar. Eu ouvi você falando. Você só não conhece o parceiro da Marina. Tia Camila ouviu você falando. Vamos lá, Betina. Quer falar, Betina? Betina, repete, por favor. Betina, a Tia Camila não conseguiu te escutar. Posso falar essa, tia? Pode. O que torna essa tirinha engraçada? Vamos lá. É a Mônica zoada. Hum, então vamos lá, ó. Reparem que no primeiro quadrinho o Dudu chega e fala assim, olha aquele personagem do Maurício que desenha. E como os dois são desenhistas, ó, da turminha, ela falou ele? Aí ela disse, ela. Aí no segundo quadrinho, olha a expressão facial do Dudu, ó. Ele coloca a mão na cintura e diz, nem Leonardo, nem Marina. Aí os dois chateados no último quadrinho, ó. Ah, ah, ah. E aí ele diz, ha, ha, ha. Ficou zoada essa Mônica. Ele estava se referindo, ó, ao Cebolinha. Por quê, ó, o Cebolinha, ele é conhecido na turma da Mônica por fazer caricaturas, ó, esse tipo de desenho da Mônica, tá? E aí tá aqui, ó, Leonardo e Marina são os desenhistas da turma da Mônica. Eles pensam que Dudu, este menininho de blusa azul, está se referindo a eles. No último quadrinho, a surpresa do Dudu está se referindo ao Cebolinha, o que faz caricaturas da Mônica, tá? Então, ó, esta é a graça da tirinha. Agora, ó, vamos voltar para o nosso assunto, ó. Diferentes modos de falar no Brasil. Mais uma tirinha, ó. Quem já participou, vamos dar a vez para os colegas que ainda não participaram, tá bom? No meu rascunho, a Tia Camila já registrou quem já participou. É só aguardar, tá bom? Vamos lá, Sofia, quer fazer a leitura da tirinha? Só aguardar, Ana. Sofia, você me escuta? Tia Camila. Sofia, você me escuta, Sofia? Posso dizer, Sofia, não se mais me fez, tá? Vamos lá, Ana Cecília. Ok. Tia Camila, antes de começar, eu queria saber se ela tem, se embaixo dessa tirinha tem... Não entendi sua dúvida, João. Eu falei se embaixo da tirinha tem pergunta. Embaixo da tirinha tem o quê? Uma pergunta. Não. Ó, quando tem uma pergunta, é o sinal de interrogação. Vamos lá, Ana Cecília. Mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Para... Curtinha? Aí a mãe dele com um ponto de interrogação, né? Uai, para o quê, Chico? Para o quê? Para o quê? Para as histórias grandes. Eu acabo dormindo na metade. Fico sem saber o que é final. O que é final. Então, vamos lá. Ó, Yasmin pediu para falar, Yasmin. Vamos lá. É que depois... É que no final da aula eu posso falar? Sim, por favor, tá? Ó, e aí está uma tirinha com três quadrinhos. Aí no primeiro quadrinho, Chico diz assim, ó. Esse é o Chico Bento. E essa é a mãe dele, tá? Esse personagem do Maurício de Souza, ó, representa os caipiras. As pessoas que moram em sítios, em fazendas, tá? Mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Aí ela fica, ó, pensando, está na dúvida. Segundo quadrinho. Uai, por quê, Chico? E aí, ó, último quadrinho. Porque, caso história grande, eu acabo dormindo na metade. E fico sem saber o final. Então, ó, o Chico quer uma história menor para ele poder ouvir o final antes de dormir. Porque a mãe dele conta histórias grandes e ele acaba dormindo, ó, no meio da história. E não sabe o final da história, tá? Então, reparem nessa outra tirinha que a Tia Camila trouxe para vocês, ó. O modo de falar do Chico Bento é bem diferente do nosso, ó. Vamos prestar atenção na nossa aula, hein? Focando aqui. Então, ó, no Brasil existem muitos modos de falar, né? Então, ó, Tia Camila trouxe para vocês aqui. Em virtude das diferenças culturais, regionais, sociais, de faixa etária, dependendo da idade, ó. Entre outros, outras, há diversos modos de falar no Brasil. E um não é melhor nem pior que o outro. Eles simplesmente são diferentes. Portanto, a forma de falar de cada grupo deve ser respeitada. Então, ó, quando chegamos em um local diferente e as pessoas têm um modo de falar diferente do nosso, nós devemos respeitar, tá? Um não é melhor nem pior do que o outro, ok? Às vezes, né, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente está conversando e uma pessoa fala uma palavra errada e a gente quer ajudar essa pessoa, nós podemos ajudá-lo falando a forma correta. Porém, ó, o jeito de falar de uma localidade, de um lugar, deve ser respeitado, tá bom? Vamos lá. Isaac pediu a fala. Ô, Tia, depois eu posso falar? Isaac. Tia, aqui, sabe uma tirinha? Então, os fundos, eles estão de cor diferente. Uhum. Foi o autor, não foi a Tia Camila, não, tá? Ele decidiu desenhar assim. Vamos lá, Gabriela. Tia Camila. Ó. É, hoje tem terceira aula? Diz que não. Hoje é terça-feira. Vamos lá? Hoje é pra ninguém, tem terceira aula, só pra mim. Ana Cecília. É, igual o de baixo, né? É, cada grupo tem que ser respeitada. É bem assim, a gente tem que respeitar, né? É, o modo de falar de cada um, porque ninguém é igual a pessoa que a gente quer. A gente tem que respeitar as minhas. E também, vamos supor, eu vou na casa do meu primo e ele fala outra língua, eu não sei falar. Mas eu tenho um familiar perto de mim que ele sabe falar a língua do meu primo. Então, eu peço pro meu familiar me levar lá. Se eu não entender as palavras que o meu primo fala, o meu familiar pode ajudar. Ok, isso mesmo. Vamos lá, segundo ano B, pra nossa apostila, página 55, atividade de número 11. Eu posso falar? Pois não, Isabelle. É sempre o final que a parte mais engraçada é. Entendi. Leia a tirinha de outro personagem que também gosta muito de brincar na natureza. Então, ó, na nossa apostila, relembrando, nas páginas 53 e 54, nós interpretamos uma tirinha da turminha do Chachado. Então, agora, nós vamos interpretar, ó, uma tirinha do Maurício de Souza, tá? Vamos lá, que é o Chico Bento. Tia Camila mostrou pra vocês, né? Primeiro quadrinho, ó. Quem ainda não participou e quer participar pra fazer a leitura dessa tirinha? Vocês estão muito tios. Eu. Eu. Milena já leu. Betina. Vamos lá, Betina. Sim, tia. As nuvens faz umas formas tão bonitas, forma de passarinho, coração, elefante. Aquela ali, Chico, aquela forma que tem de chuva. Isso, e ele sai correndo, ó. Então, ó, as nuvens, ó, olha como tá errada. Olha aqui, ó. Reparem, ó, as nuvens, olha como eles falam, né? Ó, lembra de desabilitar o microfone, Ana? Na nossa língua, ó, no nosso modo de falar aqui da cidade, pra nós, essa forma de escrita e falar estaria incorreta, estaria errada. Ó, as nuvens, né? Deveria ser assim. Como ele está no interior, tem um modo diferente de falar, deve ser respeitado, ok? Então, ó, as nuvens fazem umas formas tão bonitas, forma de passarinho, coração, elefante. E aquela ali, Chico, que forma que tem? De chuva, ó. Ó, e o Chico Bento sai correndo, porque começou a chover. E aí tem um quadrinho, ó. Eu sou a Camila. Ei? Eu posso ler esse quadrinho rapidinho? Vamos lá. Pode ler, Gabriela. As nuvens fazem uma forma tão bonita, forma de passarinho, coração, elefante. E aquela ali, Chico, que forma tem? De chuva! Ótimo, muito bom. Mudou a entonação, né? Isso aí. Ó, Chico Bento faz parte de outra turma de amigos, a turma da Mônica. Você conhece outras histórias dessa turma? Sim, né? Porque a Tia Camila já trouxe aqui pra vocês. Hoje e outros dias. Letra A, ó. Chico Bento e Rosinha também precisaram imaginar as nuvens no céu. Assim como Zé Pequeno e Chachado. É uma pergunta, hein? Chico Bento e Rosinha também precisaram imaginar as nuvens no céu? Assim como Zé Pequeno e Chachado? Como você descobriu isso? Então, vamos lá. São duas perguntas. Eles precisaram imaginar? Sim ou não? Não. Não? Não? Não. 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 Apesar, ó, de não ter nuvem nos quadrinhos, primeiro, segundo e terceiro, a chuva vem de onde? Segundo ano, B? Do céu. Do céu? Tia, eu. Vamos lá, Emanuel. A chuva vem de onde? Das nuvens. Das nuvens. É que assim. Então, ó. Alguma coisa que as nuvens não são. É que assim. Então, ó. Mesmo não aparecendo nuvens aqui, eles estão brincando de imaginar nuvens, sim, ó. Olha aqui, ó. Forma de passarinho, forma de coração, elefante. Então, eles estão imaginando, sim. Eles estão olhando para o céu e imaginando o formato das nuvens. Isaac, lembra de desabilitar seu microfone, por favor. Então, na interferência, é só esperar a tia Camila terminar de falar, Isabelle, que eu passo a palavra para você, tá? Então, aqui, ó. Duas perguntas. Tia Camila trouxe uma sugestão de resposta. Sim. Eles estão brincando de imaginar nuvens. E como que a gente descobre isso, ó. Apesar de as nuvens não aparecerem na tirinha, o céu que Chico Bento e Rosinha observam tem mesmo nuvens. Uma evidência disso é a chuva, que aparece no terceiro e último quadrinho, tá? Então, eles estão brincando de imaginar, sim. Vamos lá. Isabelle, para a gente seguir. Nosso tempo está curto. Ana, escreve para a tia Camila que eu respondo para você. Ok. Isabelle, qual é a sua dúvida? Isabelle, você escuta a tia Camila? Você está com dúvida e quer fazer uma pergunta? Eu ia fazer, mas esqueci. Entendi. Tia Camila vai dar um minutinho aí para que vocês possam copiar. Corrigir. Tia, posso compartilhar? Por favor, Maria Vitória. Porque eles estão brincando. Como você descobriu isso? Aqui tem duas perguntas. Tem que responder. Porque eles estão brincando de imaginação. E o que aparece na tirinha? Que te mostra que eles estão brincando de imaginar nuvens. É a chuva. Ó, no último quadrinho. Completa aí sua resposta. Ó, quando a gente tem dúvida de alguma coisa que nós estamos estudando e não está explícito aqui, ó. Não aparece. É só a gente fazer uma pesquisa. Tá, Ana? E a gente... Para a gente descobrir. Mas a gente pode voltar nesse assunto depois em um outro momento. Tá? Tá. Fih, eu lembrei o que eu ia falar. Pois não, Isabelle? Eu lembrei o que eu ia falar. Pois não, Isabelle? Pode falar. Eu ia falar que a chuva não vem do céu. Ela vem das nuvens. Porque as nuvens que jogam. A chuva, ela vem do céu. Só que aí o céu não vai deixar a nuvem cair. A chuva que vem da nuvem. Entendi. Podemos seguir segundo ano B? Tia. Pois não, Ana Cecília? Não tenho cachado e o Zé Pequeno que os desejos dele é ter nuvens lá na Bahia? O meu desejo é que no Natal é aqui no Brasil quando fala traça neve. Porque aí a gente vai poder brincar na neve. É um pouquinho difícil. Exatamente. Talvez no sul do Brasil. Mas aqui no nosso estado, não. Tia. Vamos focar aqui na nossa atividade. Depois, se sobrar tempo, a gente volta um pouquinho na neve. Tá, Ana? Ó, atividade de número 12, hein? Releia o primeiro quadrinho dessa tirinha. Observando a fala dos personagens. Ó, e aparece o primeiro quadrinho. E a fala da Rosinha e do Chico Bento. As nuvem faz uma forma tão bonita. Forma de passarinho, coração, elefante. Você acha que a maneira como a Rosinha fala tem a ver com o lugar em que ela mora? E a maneira como você fala? Converse com o professor e os colegas sobre essa variedade da língua. A tia Camila trouxe pra vocês, ó, na tirinha em que aparece o Chico Bento e a mãe dele conversando. Que, ó, cada lugar tem uma forma diferente de falar. Não é isso? Então, ó, como a Rosinha e o Chico, ó, moram no interior, eles têm uma forma diferente de falar comparada com a nossa, tá? Então, ó, você acha que a maneira como Rosinha fala tem a ver com o lugar que ela mora? Sim! Eles são exemplos de caipiras, pessoas que vivem na roça ou no campo. E aí, ó, a forma de falar depende da região em que a pessoa vive, ok? Se ela está no interior, num sítio, numa fazenda, né? Eles têm um jeito próprio de falar. Se eles estão na cidade, se nós estamos na cidade, nós temos um outro jeito de falar. Tudo bem até aqui, segundo ano? Sim, tia. Ótimo, aí tem um quadrinho. Ó, Milena, faz a leitura deste quadro pra gente, por favor, parecendo uma folhinha de caderno. Tá bom. Tá bom, vou... Assim como os personagens da Turma do Chachado, Chico, Bento e Rosinha, também moram na zona rural. Eu achei isso. Rural, rural. Rural. Por isso, suas aventuras geralmente acontecem no dia... Acontece no bosto. No bosto. Campos perto dos pomares. Isso, muito bom. Então, ó, assim como os personagens da Turma do Chachado, Chico, Bento e Rosinha, também moram na zona rural. Tem a cidade, zona urbana, o interior é zona rural, tá? Fazendas, sítios, tá? Por isso, suas aventuras geralmente, ó, acontecem em bosque, nos campos e perto dos pomares, das árvores frutíferas. Então, ó, reparem aí. Ó, Tia Camila está com o relógio aqui, hein? Pode deixar. Obrigada. Ok? Então, ó, Chico Bento, ó, ele está no lugar aberto. Reparem aqui, ó. Mato, né? Vamos lá agora para a página 56. Imagine só. A voz da Tia Camila já está falhando. Falei muito. Chico Bento e Chachado são personagens brasileiros que moram em cidades pequenas, mas vivem em diferentes regiões do Brasil. Observe o mapa da previsão do tempo e as informações trazidas pelas tirinhas. Onde você acha que cada personagem mora? Escreva o nome deles nos espaços correspondentes. Então, ó, reparem aí. É o mapa do Brasil e aparecem alguns ícones, ó, alguns desenhos, ok? Sol, nuvens, né? Reparem aí, ó, tem uma parte muito escura, outra parte mais clara. E agora eu quero saber de vocês. Onde o Chachado mora, ó? Tem uma setinha apontando aqui para o estado e aqui, ó, outra setinha apontando para outro estado do Brasil. Qual é o estado onde o Chico Bento mora e qual é o estado do Chachado? O do Chachado é o de sol e o do Chico Bento é o de chuva. Ah, nós vimos isso nas tirinhas, né? Vimos alguns elementos, ó, na tirinha do Chachado, muito sol, né? Já na tirinha do Chico Bento, que nós acabamos de analisar, ó, chuva. Então, vamos lá. Chachado mora neste estado e Chico Bento neste estado. Escrevam aí. Chico Bento, nome composto. Nós já estamos terminando, tá? Segundo ano B. Podemos seguir? Sim. Tem uma última perguntinha, ó. Que pistas ajudaram você a decidir onde escrever cada nome? Tia Camila já falou sobre algumas pistas, né? Ó, as cores no mapa, reparem aí, ó, e os ícones do mapa. Também, as informações da tirinha, as quais deixaram claro que Chachado mora em uma região onde não chove muito e o Chico Bento mora em um lugar onde chove mais. Então, ó, é por isso que o Chico Bento, que nós escrevemos o nome do Chico Bento no segundo quadrinho e o nome do Chachado no primeiro quadrinho. Pois não? É, sabe na região que o Chico Bento vive? Exato, sabe na região que o Chico Bento está falando. É só você aguardar que quando a Isabelle terminar, Tia Camila passa a palavra para você. Pois não, Isabelle? É o tia, era eu que estava falando. Ah, era Nicolas? Perdão. Então, vamos lá, Nicolas. É, eu escrevi isso, é. Que a tirinha. Do Chachado, é que a tirinha do Chachado parecia ser contada no sertão. E a do Chico Bento na roça e outra revista. Ok. Você, Isaac? Eu queria falar que, né, é bem quente lá onde o Chachado mora. Tem uma parte aqui do mapa onde está meio amarelo, está meio laranja, como se fosse deserto. certo. Uhum. É dizer que o sol está bem quente. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Segundo ano B. Tia, vai um pouquinho para eu copiar. Tia. Tia. Precisa escrever dos dois, tá? Isabelle. Pergunta sobre os dois. Isso. Como vocês não têm a terceira aula, vamos aguardar um minutinho, tá? 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 Prontinho, Isabelle. Ainda não. Tia. 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 E aí Precisamos seguir, tá, Isabelle? A Tia Camila esperou dois minutinhos. Tá bom. Ó, terminamos aqui a nossa segunda aula de hoje, ó, com mais uma filhinha da turma da Mônica, ó. Vamos lá, Moe, Ana. Vamos lá. Acorda, Cebolinha. Aí, aí... O Cascão. Acorda, acorda. Aí, o outro, que é o último, tá bem assim. Acorda, que o café já está na mesa. Isso, ó, primeiro quadrinho, o Cascão grita, acorda, Cebolinha, acorda. Quer dizer, pra ele jogar a corda. No segundo quadrinho, ó, ele continua gritando e o Cebolinha lá, parado com a corda na mão. E no terceiro quadrinho, ó, olha quem está pedindo pra ele acordar. Dona Cebola, a mãe do Cebolinha. Terminamos aqui a nossa segunda aula de hoje. a mãe do Cebolinha, a mãe do Cebolinha. E no terceiro quadrinho,